Música Bem vindos a mais um jogo do resto E hoje eu quero comentar rapidinho Algumas impressões sobre o filme Dos Guardiões da Galáxia 2 Que pra mim é o melhor filme Da Marvel É um pouco polêmico essa afirmação Porque vai muito Do gosto do pessoal Mas eu acho O melhor filme da Marvel Além de ser um filme legal, muito divertido Mas que ele não depende De toda A carga cronológica Que esse universo cinematográfico Já criou Assim, eu gosto De cronologia Não à toa eu leio Quadrinhos ainda Mas os filmes da Marvel Eles dependem Também de muito mais de dinheiro Do que dos quadrinhos Então A Disney e a Marvel Elas não dão liberdade Total Para os seus diretores Roteiristas Ao criar esse universo Compartilhado Eles criaram umas amarras Impossibilita Impossibilita muita coisa Para os roteiristas E diretores E acabam entrando Sempre numa mesma fórmula Padrão Para se contar uma história De forma até que a gente Sai do cinema Sem nem lembrar mais O que acabou de assistir Só querendo saber Qual vai ser o próximo filme Você cria uma pilha Super grande Mas no fim Os filmes Acabam sendo um tanto vazios Acho que poucos filmes Os últimos que eu gostei Fora dos Guardiões Foi o Capitão América Os dois primeiros Capitães América Eu gostei Homem de Ferro Primeiro Nem dos Vingadores Eu gostei Assim Que todo mundo Achou super legal E nele Eu já senti esse Esse pedaço de história Nela Não é uma história inteira E os filmes da Marvel Estão cada vez mais Tendendo a isso Mesmo o último filme Do Doutor Estranho Que podia Trazer umas coisas diferentes Ele é tão quadradinho Na sua fórmula Embora a tentativa De psicodélico Nas imagens Nos efeitos Ele é muito quadrado E Guardiões da Galáxia Foge disso Ele não é um filme Super complexo Na verdade Ele é até simples Mas ao fugir disso Ele já se transforma Num filme melhor Pelo menos É a minha visão O tema principal Do filme Dos Guardiões da Galáxia É a família Trabalhando assim Como uma instituição Que não é Necessariamente Algo que a gente Que a gente crie Por causa de laços de sangue Mas é uma família De pessoas Que a gente Se liga Por um motivo Ou por outro Às vezes até forçado Mas os laços De intimidade De confiança Vão se tornar Cada vez mais fortes De forma A ser muito mais Do que Pais e mães Que geraram a gente Ou irmãos Essas coisas A gente cria Uma irmandade Muito mais forte Pela parceria E o James Gunn O diretor James Gunn Ele vai trabalhar Nesse filme Nesse segundo filme No primeiro Ele criou essa família Nesse segundo Ele vai criar Os aspectos De cada um Através De uma fragmentação De roteiro A gente tem Uma história principal Que vai se perceber Mais pro meio Do filme Que é o Peter Quill E o pai dele E esse De certa forma Já forma Uma dupla Depois A Gamorra Com a Nébula Nebulosa Elas tem o seu próprio arco O Drax Vai ter um arco Com amantes E o terceiro arco Que talvez seja O mais divertido E que pra mim É o que vai Gerar mais emoções E não vou falar nada Não vou contar spoiler Mas é o arco Que vai ter O Yondu O Groot E o Rocket Raccoon São elementos Bem diferentes De cada grupo Que depois Eles vão acabar Convergindo Numa história só Que é muito legal É Bem legal Não vou Não posso falar Muito mais que isso Outra coisa interessante Que o James Gunn Sabe trabalhar A atriz sonora Como poucos Ultimamente É Ao invés de colocar Vamos lá Vocês vão saber Ano passado Saiu um filme Da DC Onde Várias músicas Super legais Que todo mundo gosta Tocava Só que ela tocava De forma completamente Aleatória Não fazia parte Da narrativa Parecia que tinha Alguém trocando De música Uma em cima da outra Uma coisa Não conversava com a outra Esquadrão suicida O filme pode ter sido Um sucesso De bilheteria E ter Inclusive ganhado o Oscar Embora foi por Por Maquiagem Mas Foi um filme Ruim De construção Narrativa De construção De roteiro Muito ruim Montagem Muito ruim E a música Ela está lá Para atrapalhar Também O James Gunn Ele pega Várias músicas Não tão conhecidas Dos anos 70 Algumas dos anos 80 E insere Na história De forma Tão orgânica Às vezes Fazendo parte Inclusive Do Do próprio Diálogo De uma forma Divertida Não Não piegas Não boba E às vezes Simplesmente Como trilha sonora E é uma forma Ele sabe Trabalhar isso Muito bem Elas precisam ser Orgânicas A narrativa Do 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 filme Uma Uma coisa Bem legal Do Que ele trabalha A trilha sonora E é bem No começo do filme Então não é Um spoiler Nem vou contar detalhes Do que acontece Na cena Mas é uma sequência Inteira Onde a gente tem Uma montagem De basicamente Dois gêneros Um atrás Um em cima Do outro Com o Gucci Em primeiro plano Fazendo Trabalhando De certa forma Um gênero de comédia Com a música Tocando Ele está dançando Num cenário De batalha Onde está ocorrendo Uma luta épica Atrás Que é Uma cena De ação Com todo Todo o resto Do pessoal Do Guardiões da Galáxia Mas Esses dois gêneros Eles estão Bem Independentes Em si Entre si Nessa Nessa sequência De ação E sequência De comédia Mas eles Não brigam Entre si É engraçado Como os dois Estão dentro Do mesmo filme Acontecendo Ao mesmo momento Com uma música Que permeia As duas As duas Sequências Mas Não estão Eles não brigam E as duas São inteiramente Aproveitáveis E divertidas É uma sequência De abertura Muito legal Uma das melhores Sequências De abertura Também Que a Marvel Já fez E ela faz Umas sequências Bem Interessantes E outra coisa Vai voltando Para essa coisa Na narrativa Existem filmes Que começam Com uma História X Que não vai ter É só para mostrar Uma cena de ação Depois não vai ter Consequência nenhuma Para frente Essa aqui já faz Parte da história Já está se construindo E teve um Prólogo também Que vai remeter Já é sem música Mas vai remeter Ao passado Do Peter Quill Para fazer um paralelo Também com o que Aconteceu no primeiro filme Que começa com uma Com os anos 80 Com ele como criança Outras Soluções Super inteligentes Que o James Gunn Prepara É trabalhar Com a faixa etária A gente sabe Que se tiver muito sangue Ou palavrão Essas coisas Os Estados Unidos Acabam Quem faz a faixa etária Nos Estados Unidos Acaba aumentando O rating Você precisa Ter 12 13 anos 15 Depende de quanto Tem de violência Sexo Ou palavrão O James Gunn Consegue baixar A faixa etária Ao mesmo tempo Que usa bastante Violência gráfica Simplesmente colocando O sangue Não vermelho Nos alienígenas Ou tirando um pouco Desse grafismo Do sangue E Em outros momentos Tem uma cena Super legal Que os Guardiões Estão fugindo Com uma Persecção Espacial Estão fugindo Com a sua nave E várias Naves Estão atrás Deles Ele O Peter Quill E os outros Eles destroem Várias Basicamente Todas as naves Que estão Atrás deles Mas nessas Essas naves Elas são Podes Teleguiados Como se fossem Videogames Que não tem Ninguém lá dentro Então eles não estão Efetivamente Matando ninguém Dessa forma Você tira um pouco De peso Poderia ser ruim Para um filme Mais pesado Mas como é um filme De comédia Ele Ele ameniza Sem Sem tirar o peso Do acontecimento Sem diminuir A cena de ação E Aproveitando isso Ele faz Algumas referências De videogame Tem Nessa Em toda essa sequência Tem dois Dá para perceber Dois jogos Clássicos De De videogame De Atari Que é o Space Invaders Que ele já tinha Mostrado um pouco Naquela última invasão No final do filme Dos Guardiões da Galáxia Dessa vez a gente tem De certa forma Alguma coisa parecida E o jogo Asteróides Onde O jogo Era simplesmente Uma navinha Triangular Soltando Raios Em bolinhas Que ficavam pulando Na tela Que eram os asteroides Então a gente tem Essa referência Inusitada Inesperada Mas bem Bem legal No Durante o filme E assim Quem gosta Quem adora Easter Egg Ficar caçando Esses Essas coisas Que são jogadas No filme Vai se divertir muito Tanto De quem Conhece quadrinhos Quanto quem não conhece Como nesse caso Do Desses videogames Mas tem um especial Eu acho bem legal Que é um aparecimento De um De um personagem No meio De uma cena Aparece um Um cara Não vou Ele é Ele é conhecido Mas não vou falar quem é Depois vocês Vocês Vão assistir Quem não assistiu Vai saber do que eu estou falando Basicamente ele é uma Referência ao astronauta Do Maurício de Souza Pode ser que não seja Provavelmente não é Mas a roupa que ele usa A cor Aquela Aquela roupa do astronauta E principalmente depois do Do MSP Que teve uma Uma Um redesenho Mais realista Menos Menos cartoon Como é o astronauta Normal do Maurício de Souza Que putz Você vê e é É o astronauta lá Mas enfim São referências Até Inesperadas E Eu tenho 90% De certeza Que não Tem nada a ver Com o astronauta Do Maurício de Souza Mas quem sabe Aqueles 10% De alguém Dentro da produção Tenha Tenha lido Por que não É um ótimo filme Ele Ele Diverte Do início ao fim Ele tem momentos Bastante emocionantes Bastante engraçados E mesmo depois De 5 Cenas extras Pós crédito Durante os créditos E sim São 5 cenas Você não fica com a sensação De o que vai acontecer No próximo filme Tipo Você quer Continuar a assistir Existe Uma das cenas Inclusive Da sugestão Da próxima Da próxima Trama Trama Que vai ser Trabalhada Mas isso Não Desfaz Todo o filme Você não fica Com mais Desespero Para assistir A continuação Ou O que vai acontecer Nos Vingadores Do que aquilo Que você Acabou De De acompanhar O filme Tem um peso O suficiente Para cenas Para cenas Serem Simplesmente Cenas de comédia Para você se divertir Alguns elementos Que podem vir A ocorrer no futuro Mas eles Não Não atrapalham Então Puta Ele sabe fazer Direitinho Como tem que fazer E não é Que ele está Seguindo a cartilha Na verdade Eu acho que Ele podia escrever Uma cartilha Para outros diretores Escreverem Não só Nesse multiverso Nesse universo Da Marvel Mas enfim Espero que tenham gostado Do vídeo Eu só quis fazer Alguns comentários Sem spoiler Não entrei No roteiro Necessariamente Só apontuei Algumas coisas Que eu achei Bem legal Do filme Eu achei Muito divertido Gostei mesmo E agora Comentem aqui O que vocês acharam Do vídeo O que vocês acharam Do filme Do God of the Galaxy Se eu falei Muito besteira Xinguem Se vocês não Não gostaram Mas também Xinguem E deem As suas Opiniões Sobre Que filme Vocês acham melhor O que vocês Acharam De ruim Ou bom Em God of the Galaxy Na Marvel E qualquer outra Qualquer outro filme De super heróis E tal Os comentários Estão abertos Então É isso Assinem o vídeo Assinem o canal Curtam o vídeo Comentem Entrem no Tapioca Mecânica E para quem não assistiu O filme Ou vai assistir de novo Bom filme E para quem não assistiu O filme E para quem não assistiu O filme